Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando tanto como vocês podem estar ativando quanto vocês podem estar desativando o antivírus da Google Play Protect. Vamos lá. Primeiramente você pega e procura acessar a sua Play Store, certo? Ah, por que você está acessando a Play Store? Porque o antivírus da Google Play Protect fica aqui dentro da sua Play Store, certo? Para você acessá-lo, você tem que vir aqui no seu perfil aqui em cima e depois em Play Protect. Pronto, acessamos aqui o antivírus. Ele faz o processo de verificação, é um antivírus bem simples. Você clica em verificar, ele faz o processo de verificação, certo? Bem simples mesmo. Ah, como é que eu faço para estar desativando essa função? Então, vamos lá. Para desativar essa função, você tem que clicar nessa engrenagem aqui em cima. Clicando nessa engrenagem aqui em cima, você vem em verificar apps com Play Protect e desabilita essa função. Desativar a verificação de app, o Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play. Você clica em desativar, certo? Vai pedir para mostrar o seu rosto, né? No caso, como eu utilizo aí a função de leitura. Vamos posicionar aqui. Pronto. Foi desabilitada a função, certo? Desabilitando a função, você pode estar voltando. Vamos voltar aqui. Que vocês podem ver que está pedindo para a gente estar ativando essa função. A gente pega e para ativar, a gente só clica aqui, ativar, certo? Bem simples o processo, sem nenhum problema, bem de boa, tá bom? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para toda a noite de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau. Tchau.